Música Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com vocês, eu sou o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês a minha primeira gameplay do Brawlhalla, que foi lançado para Android no dia de ontem Porém, tá marcado pra sair amanhã, saiu antecipadamente em alguns países e vai sair oficialmente, globalmente amanhã, tá? Então se não tiver disponível pra você, se você tá assistindo esse vídeo e pra você ainda não tá disponível, o dia de lançamento global é amanhã, não hoje e não ontem, tá? Mas vamos lá Galera, basicamente Brawlhalla é um jogo da Ubisoft e tal, os mesmos desenvolvedores do Assassin's Creed, do Watch Dogs e diversos outros jogos que vocês devem conhecer Só que esse jogo aqui, ele tem uma pegada completamente diferente, desde sua versão de console e PC, ele já tinha uma pegada de jogo mais puxado pro mobile E depois de dois anos, se eu não me engano, que ele foi lançado oficialmente pra console e PC, ele tá vindo pra mobile, tá? O jogo, ele é de graça, não precisa pagar nada, mesmo se tratando de um jogo que vem, né, da plataforma, digamos que mais tradicional de jogos, que é o console e o PC E aparentemente tá muito da hora, eu confesso pra vocês que até ontem eu não sabia da existência desse jogo, eu não sabia como esse jogo funcionava Na verdade eu sabia da existência dele, mas eu nunca tinha parado pra ver uma gameplay pra entender como é que o jogo funciona E eu só tô tendo a minha primeira experiência agora que o jogo foi lançado, tá? Então me perdoem porque eu vou errar muita coisa aqui no jogo em relação à jogabilidade e coisa do tipo Mas basicamente vocês podem ver que o jogo é bem completo, tem até o modo offline que vocês podem jogar numa boa Tem diversas skins aqui da hora, ó, aqui tem WWE, né, aparentemente Mano, impressão minha ali é o The Rock, cara Pô, parece, o careca parece com o The Rock, na moral mesmo E também tem aqui a Lara Croft, né, braba E tem diversas opções, tem a opção de jogar ranqueado, passe de batalha, sala personalizada pra poder chamar com os amigos Jogar offline, como eu já falei, então já é um destaque aí do jogo pra você que não tem uma internet muito boa Ou nem tem internet, quer baixar o jogo, quer jogar offline, aparentemente você pode Aqui nas configurações tem como você alterar a configuração do seu controle E vocês vão ver que o meu controle tá diferente, porque tem como você colocar um controle diferente do que o jogo já te dá E basicamente o visual do jogo é isso aqui, ó Dá pra você personalizar o seu HUD enquanto você meio que treina, tá ligado? Então é uma opção muito da hora Então deixa eu até sair aqui Pra eu mostrar pra vocês como é na prática Lembrando, eu sou um noob maldito, tá? Então nem esperem que eu vou fazer algo de nível de quem joga há bastante tempo Mas basicamente é um jogo de luta Não só você contra outra pessoa, mas você contra outras três pessoas Pelo que eu pude ver até agora E quem sai da arena e cai, vai perdendo pontos E aparentemente quem derruba alguém da arena ganha ponto Eu acho que é isso, não tenho certeza, como eu falei pra vocês A primeira experiência que eu tô tendo com o jogo é agora, tá? Mas bora lá, vou aqui no modo livre E vou escolher meu personagem, que tem diversos personagens Ó, tem o Rayman Aí sim, hein? Será que tem outros personagens clássicos aí da cultura pop? Deve ter, não sei exatamente Mas basicamente eu vou escolher, sei lá, não sei exatamente qual personagem é bom ou ruim Esse aqui parece ter muita força, eu acho Tem muita defesa Oh, tem muita força, só que não tem muita defesa É, mas vou escolher ele mesmo Acho que é o melhor, vai Tem algumas personalizações de personagem que eu não tenho absolutamente nada Como eu falei, comecei agora Só posso alterar o que? A cor, né? Vou deixar ele brabo E só, eu acho que é a única personalização que eu posso fazer E vamos lá encontrar uma partida Vamos lá, galera Já vai começar a partida Basicamente aí são os meus inimigos Cada inimigo com um personagem diferente Muito provavelmente eles são melhores do que eu, então, né? Já tô até arrumando uma desculpa aqui Porque eu vou nubar pra caramba E disso eu garanto Na verdade nem sei como eu personagem... Ah, agora sim, encontrei Agora encontrei Opa E basicamente é aquilo, galera Os caras podem até me jogar pra fora da arena Só que eu posso meio que voltar, tá ligado? Na verdade eu sempre posso voltar Porque tem o meu bichinho que me traz de volta Mas eu... Ó Deixa eu até jogar Cara, eu não sei muita coisa, não Ó, eu posso pegar minha arma aqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Calma aí Quero pegar minha arma, pô Aqui, ó Peguei minha espada louca E eu posso bater nos caras Caraca, olá, ó Olá, ó Olha lá, moleque Joguei um pra fora Aí, ó Lá vem o bichinho O bichinho dele trazendo ele de volta, tá ligado? Ó lá Agora eu que fui pra fora Só que eu posso pular Ah, agora caí de vez Aí lá vem o bichinho pra me trazer Você liga Aí, ó Lá vem eu ressurgindo das cinzas E basicamente é isso Quando você joga os caras pra fora Você ganha ponto E quando você é jogado pra fora Você perde ponto, tá ligado? Não, 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 não Quero pegar minha espadona Quero pegar minha espadona Vem cá Ó, pego a trombeta aqui Boa, 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 boa Ó lá, eu joguei Não vai ressurgir não, rapaz Agora eu não sei quem ganha ponto Não sei se é eu ou se é ele Quero jogar pra fora de novo Vem cá, vem Até que eu tô jogando melhor nessa partida aqui Do que... Ai, 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 ai Volta, 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 volta Boa, voltei Pô, o jogo é bem divertido, cara Falar pra tu E jogar com os amigos aqui Deve ser melhor ainda Pega a espadinha Não, peguei a espadinha Ai, não, 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 não Vem cá Não posso dar mole, cara Porque eu sem espada Fico muito fraco, né Boa, já arrumei de volta Ó lá, toma aqui, ó Toma Não, não, não Caraca, o cara me deu uma tapa, moleque Double kill Me deu uma tapa Que eu tô zerado agora de pontos Não, 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 não Tapa de novo não, moleque Quero a espadinha Quero a espadinha Pera aí Eu quero tacar esse cara pra longe Só não posso ser tacado pra longe, né Ó, quando ele... Ó Eu acho que eu preciso esperar Esse cara... Caramba, eu fui tacar minha espada também Eu tô de sacanagem Ah, eu fui tacar minha espada, cara Eu tô de saca Pega de novo Ai Ai, 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 ai Perdi Mano do céu Eu já tô com menos um ponto lá E olha que eu... Até nesse instante eu tava liderando o bagulho aqui Acabou, mano As partidas são rápidas, tá, galera? Se eu não me engano, dura 3, 4 minutos Eu não sei exatamente Terminei em terceiro lugar Pra quem tá vindo primeiro É horrível, né Mas pra quem tá iniciando É... Tem que iniciar de baixo mesmo, né Fazer o quê? Deixa eu até escolher outro personagem nessa partida agora Pra ver se consigo me dar melhor Pô, pior que eu gostei desse personagem, cara Mas eu vou jogar com um diferente aqui Pra ver da qual é Pô, tem a Diana Ó, esse aqui parece ter... Tem muito... Qual o nome? Tem um ataque da hora Deixa eu botar ele, vai Ó Já posso personalizar o martelo Sei lá o quê Personalizar a cor Botar amarela o mesmo Não tem muita coisa pra fazer E aqui só é esse E salvamos Espero que agora eu ganhe, hein Iniciar uma primeira gameplay Ganhando é melhor do que nada Vamo lá E na moral, galera Eu devo confessar pra vocês Que o visual desse jogo é muito da hora, mano Vem cá, vem Pega Ih, caramba Não, não, não Quase que eu saio da arena Não, pode sair Toma Toma, otário Ai Peraí que eu te pego Ih, rapaz Pulou Miserável Opa, aqui meu boneco é muito lento Ó Taquei um fora Bravo Bravo Já ganhei dois pontos God Taquei outro fora Sei que ele vai voltar Ah, agora eu que fui tacado pra fora Opa, voltei Ha, otários Ih, rapaz Não voltei mais não Qual foi, cara Olá Fala pra mim se eu não tô brabo Fala pra mim se eu não tô brabo, moleque Olá, ó Taquei um pra fora Só que um vagabundo vai voltar Mano, eu posso dar mole Senão eu vou me ferrar gostoso aqui Não, 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 não Toma Vai me bater, safado Vai me bater Não, agora que eu me liguei Que eu posso tacar Eu posso tacar as armas fora Tipo, arremessar nos inimigos Tá ligado Tipo, aqui E pegar outra Tá ligado Peguei A luva Eu quero tacar fora Taquei E posso pegar de novo Sei lá Agora peguei Toma, toma Toma, toma Toma Ah, taquei fora Agora eu me ferrei Bora lá Tá pau a pau o bagulho aqui, moleque Tá pau a pau Ah, não, tô tocando tudo fora Meu Deus do céu Tô doidão Tô doidão Não, não, volta Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah, não Roubou minha arminha Qual foi, cara Ai Não vai voltar não Não vai voltar não Vamos lá que eu tô ganhando Tô ganhando, moleque Tô ganhando Ai, não, 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 não Volta, volta Vem cá, vem Toma Vai voltar não Boa, moleque Ó, eu e o cara ficou Ó, agora é X1 X1, moleque X1 Vem cá, vem Pior que eu não quero esse bagulho Deixa eu jogar aqui E pegar minha espadona Toma Toma Toma, moleque Toma Toma Porque nós tá brabo, rapá Nós tá brabo Ganhamos, moleque Ganhamos Mas é isso, galera É isso mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado O jogo é bem divertido, cara Imagina eu jogar isso com os amigos em carro Seria da hora pra caramba Então é isso Se vocês quiserem baixar o jogo O link estará aqui abaixo na descrição Pode ter bugs e ouvir alguns relatos lá na Google Play De pessoas reclamando que o jogo tava crashando Não sei se foi porque Eram pessoas que baixaram antes mesmo, né Do jogo estar disponível globalmente Ou se baixaram antes e ainda assim os comentários permaneceram mesmo Depois de ser lançado na versão final Ou seja lá o que foi que tenha acontecido Mas de qualquer forma Comigo o jogo tá funcionando muito bem Então baixa aí Quem sabe funciona muito bem com você também E você se divirte jogando com seus amigos É isso Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu